É voz! Vamos anotar! HA 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 Kirui! Ajit Wajji Regal Benderer Kota Vá, você vai ver como você diz... Hum... Vá... Darno nãobre bêjo... URIBAVARI... Acha... Passer para Rogo vai... 457.000 bêjo... Vá, quem vai ficar? 468.000, que número é? Poder vai, já não vale o número. Khambri, 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 Khambri... AAAA... . . . . . . . Não, 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 não. Olha, o que mais pessoas está? E aqui está o que você está? Você vai falar tudo bem? Não, 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 não. Então, você vai falar tudo bem. Tudo bem. Então, como você gostou da vho e like, e aí, como você gostou, quais quais vocês gostam do vídeo? E então, se inscreva no canal, inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal. Obrigado.